Eu recebi aqui minha esmeriladeira Veio aqui uma caixa de ferramenta aqui É muito boa É de brinde, né? E mostrar aqui essa esmeriladeira, né? Essa esmeriladeira que acabei de receber aí do Mercado Livre Essa é a caixa dela Ela veio com esse disco Disco pra fazer aí serviço de acabamento É como lixo Vem o cabo nela e vem essa chave Então eu queria aproveitar aqui a oportunidade Essa furadeira aqui é da marca Black & Deck Vou mostrar pra vocês aí Uma esmeriladeira muito bonita Aqui é o botão de ligar Pra ligar basta clicar pra frente Pra desligar é só dar um tocozinho aqui, ó Que ela já desliga, ok? Então eu vou mostrar pra vocês aí Como fazer pra gente colocar Aqui o disco, ok? Ela vem com a travazinha preta aqui Então o que a gente vai fazer? A gente pega a chave E a gente coloca aqui, né? A chave aqui, sustenta aqui E aqui nessa travinha preta Você sustenta com o dedo Aperta Aperta É assim que você colocar a chave Que você travar bem Você aperta bem lá No botãozinho preto A gente tá colocando o disco, ok? E vamos Lembrando que tem que apertar de novo Aperta É com força Pra travar Coloca a chave Aperta com força Pra travar Que é pra poder fazer Pra arrochar, ok? Esse botão aqui Esse preto aqui Que a gente tem que apertar Pra travar Pra que a gente com a chave Consegue afrouxar Tirar A polca Pra poder colocar Aí o disco, ok? O cabo aqui Aqui tem três posições Eu tenho essa Essa aqui atrás E essa do meio Aqui conforma A posição que você vai cortar Ou vai esmerilar Vai cortar Ou vai esmerilar Pode ser Desse lado aqui Pra quem é direito Corta com a mão direita Em cima Pra quem vai Lixar Desse outro lado Pra quem trabalha Com a mão esquerda Isso é isso, gente Mostrando pra vocês Como Coloca aí O disco E deixa aí A esmeriladeira Aí no jeito De trabalhar Ok? Posição aí De você estar Trocando o disco Bom, gente Com tudo montado Direitinho Coloquei o disco Coloquei Aqui o cabo Pra segurar Posição Pra quem trabalha Com a mão direita Então Vamos testar Ok? Então Pra testar É só Apertar Como eu falei Pra frente E pra desligar É só dar um toco Aqui atrás Ok? Então é isso, gente Uma esmeriladeira Muito boa Da marca Black & Deck Então é isso, gente Se inscreva aí No meu canal E até a próxima